Olá meninas e meninos, Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Eu gravei um tempo atrás a pimentinha, tá? E fiquei de gravar o solado pra vocês. Então, vamos lá? Porque tudo que a gente promete, mesmo que demore, né gente? Nós temos que cumprir. Ó, as medidas dessa pimenta aqui, eu deixei lá naquele vídeo, eu vou deixar um izinho aí pra vocês. Mas eu vou falar aqui um pouquinho de como fazer as medidas dessa pimentinha aqui, tá? Olha como que ficou show, olha gente, que sandália mais linda, tá? Eu achei, assim, maravilhosa. Eu vou, só um minutinho que eu vou desligar o celular, porque senão a gente não consegue gravar. Tá? Então, hoje eu vou fazer o bordado, o solado com vocês. Vamos lá? Os meus beijos lá para todos os inscritos, todas as pessoas que deixam comentário pra mim, todas as pessoas que me deixam, que me dão sugestão para que eu possa melhorar, tá? Dicas, muito obrigadas e um grande beijo a todos vocês. Continue assim assistindo os meus vídeos e compartilhando sempre. E espero dicas de vocês para cada dia postar vídeos mais bonitos e com novidades. Tá? Então, vamos lá? Ó, como eu falei com vocês, essa sandália aqui é uma 31, 32. Tá aqui as rodinhas, ó, esse circulozinho que tem no solado. Eu vou bordar com nylon 25 hoje, tá? Você vai passar a agulha aqui, ó. Tá? Sobe. Aqui, ó. Você pode até dar um risquinho aqui, se você tiver com dificuldade. Sobe com a agulha. A gente vai usar miçangas. Eu usei a transparente, esse verde e a vermelha, tá? O nylon vai ser o 25. Vocês podem usar o 25 ou o 30, tá? Eu vou ter, acho que eu vou descer a câmera aqui um pouquinho, pra ficar melhor. Ó. Já passei. Vou colocar aqui. Eu subi com a agulha aqui, junto com vocês. Olha lá, ó. Tá? Deixa esse pedacinho de linha aqui, pra gente fazer o arremate final. Vamos pegar aqui. A gente vai começar assim, ó. Vermelha, verde. Por enquanto, a vermelhinha. Tá? Vou colocar aqui, pra não atrapalhar. Vocês vão pegar uma. A gente vai fazer esse solado com seis miçangas, porque... Do desenho, tá, gente? Da pimenta. Um, dois, seis, ó. Quatro transparentes. Não são dois. São uma vermelha. Uma vermelha. E... Ó. Cinco transparentes, uma vermelha. Põe lá. Aqui é onde... Dá um espacinho. Onde você colocou a agulha. Tira esse miçangue aqui, pra você ver. Pra você sair lá na frente, ó. Sai aqui pertinho, onde você subiu com a agulha. Tá? Ó. Tá vendo? Ajeita seu bordado. Volta com a agulha aqui dentro da primeira. Miçanguinha. Aperta aqui, pra ficar bem justinho o seu. Agora, você vai colocar duas vermelhas. Uma. Duas. E quatro. Transparentes. Ó. Desce. Vai subir a agulha aqui, ó. Dá um espacinho pequenininho, sabe? Só pra não ficar muito. Vai subir reto lá na frente, próximo de onde você... Da outra miçanga vermelha. Ó lá, ó. Tá vendo? Aí, ele vem pra cá. Se ajeita aí, ele puxa. E volta com a agulha aqui dentro, ó. Volta com a agulha aqui dentro. Pra quem tá começando, primeiro a gente borda esse lado aqui, até mais ou menos aqui, ó. Até mais ou menos aqui. Pra depois a gente fazer a marcação do lado de lá. Tá? Eu, pelo menos, tô fazendo assim, tá dando certo. Agora, três. Uma, duas, três vermelhas e três transparentes. Essa pimentinha, gente, muito... Eu fiquei tão feliz que várias meninas mandaram fotos que fizeram ela. Ela fez sucesso a pimenta, ó. Saiu aqui a agulha, ó. Tá vendo? Puxa. Ó lá, viu? E volta aqui dentro da primeira pra alinhar seu bordado. Agora, você vai colocar quatro. Uma, duas, três, quatro e duas transparentes. Seis. Vamos subir aqui, dar um espaço pequenininho. Sobe com a agulha reta lá na frente, ó. Viu? Volta aqui dentro dela, só da primeira. Aqui da primeirinha, ó. Pra você alinhar, ó lá. Ó. Tá? Colocamos quatro. Agora, cinco. Cinco vermelha. Uma, duas, três, três, quatro, cinco e uma transparente. Ó, subir reto aqui, ó. Sai lá na frente. Ó lá, viu? Você aperta. Volta com a agulha dentro da primeira. Ajeita as suas miçangas pra ela ficar... Não deixa ela ficar folgada, não. Essa linha aqui, você vai deixar pra gente fazer o arremate final. Então, a gente já fez. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai colocar seis em sanguinha vermelha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Desce. Aqui, ó. Dá um espacinho e sobe com a agulha. Minha amiguinha Márcia me pediu, tá? Pra gravar. Tá vendo? Ó lá, ó. Fica perfeito. Colocou seis. Agora, você vai colocar uma vermelha, uma transparente e quatro vermelhas. Você vai repetir esse mesmo processo quatro vezes. Tá? Sempre seis miçangas. O solado da top é bom por isso. Que dá pra você... Olha lá, ó. Viu? E volta com a agulha aqui dentro da primeira. Outra vez, o mesmo processo. Uma vermelha, uma transparente e quatro vermelhas. São seis miçangas. Ó. Desce. E vai voltar. Aqui, ó. Tá? Vou fazer esse processo mais duas vezes. Agora, você vai pegar uma vermelha, uma transparente, uma vermelha, mais quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Desce lá e sobe reto. Olha lá, viu? Agora aqui, volto dentro da primeira. Eu, depois que minha amiga me ensinou a bordar assim, nunca mais eu consegui bordar de outra forma. Agora, vou colocar uma vermelha, uma transparente e quatro vermelhas. Mesmo processo. O último aqui, ó. Tá? Desce. Fica tão certinho, gente, o bordado. Não fica assim um em cima do outro. Do jeito que eu bordava antigamente. Que eu também comecei foi assim, sozinha, dando, sabe? Não tive, não tive aula como vocês têm hoje comigo. Agora, nós vamos colocar. Depois, aqui, nós vamos colocar seis. É verdade, gente. Eu aprendi tudo assim. Fazia, errava, tornava desmanchar. Não tinha quem tirar a dúvida e ficar, virava madrugada tentando acertar. Foi assim que eu aprendi. Aí, depois que eu comecei a gravar vídeo. Nossa Senhora, eu conheci tanta gente boa, tanta gente boa. Artesã, que um me dava uma dica, o outro me dava... Não, e foi assim, foi. Tá vendo? Ó. Fez. Porque eu sempre gostei de bordar. Sempre, sempre, sempre. Agora, vocês vão colocar três vermelhas. Uma, duas, três. Agora, vem a parte da verde. Tá? Três vermelhas. Uma verde. Três, quatro. E duas vermelhas. Uma, duas. E ainda tem muito a aprender, tá, gente? Cada dia que passa, eu aprendo um pouquinho. As meninas me passam mensagem no zap. Nagnani, eu tentei uma nova forma. Foi assim, assim, sabe? Muito legal. Adoro. Ó. Tá? Olha o formado da nossa pimenta aí já. Agora, nós vamos colocar uma vermelha. Deixa eu colocar um pouquinho de verde aqui. Pra... Ficar mais fácil pra mim. Uma vermelha, uma verde, uma vermelha, uma verde e uma vermelha. Vamos ver se deu seis. Deu... Andou cinco. E mais uma verde. São seis miçangas. Tá? Desce. Sobe aqui do ladinho. Vai lá na frente. Ó. Tá? Volto aqui na primeira. Sempre pra alinhar o bordado de vocês. Agora, a gente vai colocar seis verdes. Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco... Cinco, seis. Ó. Sobe reto. Sobe aqui e volta na primeira. Esse bordado de miçanguinha, gente... O mais chatinho que eu acho é você calcular o desenho ficar certinho. O restante não tem. Agora aqui... Deixa eu pegar aqui minha sandália aqui pra mim. Você vai colocar. Quer ver? Ah. Duas transparentes. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Vou colocar aqui de fato. Fica mais fácil. Duas transparentes. Peraí que eu mostro pra vocês. Três verdes. Três, quatro, cinco. E uma transparente. Assim, ó. Tá? Seis miçangas. Vou subir lá. Reto. Ó lá, viu? Volta com a agulha dentro da primeira e puxa. Depois vocês vão colocar... Duas... Quatro, seis. Duas transparentes. Uma, duas. Duas. Verde. Duas transparentes. Um, duas. Ó lá. Tá? Agora vocês vão colocar... Uma, duas, três. Uma, duas, três. Agora vocês vão colocar três transparentes. Uma verde. Três, quatro. E duas transparentes. Ó. Vai. E sobe. Tá? Olha lá. Uma, duas, três. Uma só. Uma, uma, sanguinha. Agora vocês vão colocar duas transparentes. Duas verdes. E duas transparentes. Tá? E vai aqui, ó. Vê? Nossa, pimenta. Que linda. Agora vocês vão colocar duas verdes. Uma, duas. Duas verdes e duas. Quatro transparentes. Uma, duas. Três. Quatro, ó. Tirar aqui essa. E vai subir reto. Pronto. Isso aqui é a nossa... Tá vendo? Esse é o bordado da nossa pimenta. Ó. Esse é o bordado da nossa pimenta. Agora você vai falar assim. Como que eu vou fazer pra me embordar o outro lado pra ficar certinho? Lembra da medida? Essa pimenta todinha aqui, ó. Ela tem... Do um aqui, ó. Tem uns cinco centímetros. Tá vendo? Aqui, ó. Do zero ao cinco. Olha pra você ver, ó. Ela termina aqui, ó. Tem cinco. Eu fiz assim, ó, gente. Peguei um lápis. Ah, só um minuto. Deixa eu pegar o lápis aqui pra mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Olha como que eu fiz. Eu bordei essa aqui, ó. O que que eu fiz? Daqui, ó. Daqui, ó. Mais ou menos. Até aqui. Do outro lado. Você dá um pinto. Sabe assim, ó. Pouquinha coisa, tá? Marca com lápis. Pra ver se você consegue. Elas não vão ficar no... Certinho, não. Tá vendo? Daqui. Essa pimenta que nós acabamos de bordar aqui. Eu marquei ela aqui, tá vendo? Fiz uma pontinha de lápis aqui. Outra aqui. E aqui. O que que eu fiz? Da pimenta que eu acabei de bordar com vocês. Eu bordei vinte. Só com a miçanguinha dourada. É... Transparente. Vinte. Depois, eu comecei novamente a bordar... Você vai bordar as carreirinhas assim, ó. Vinte. Borda outra pimentinha. Acaba aqui, não foi? Acabou aqui, ó. Aqui. Aí, você pega a régua. Acabou aqui. Lá na frente, ela tem que começar mais ou menos, tá? Então, daqui até aqui, ó. Tem que começar outra pimenta. Foi onde que eu comecei. Aí, você marca ela aqui na frente. Põe a régua assim, ó. Essa pimenta que você bordou aqui. Acabou aqui. Você põe aqui e vai lá com a régua reta. Dá um pontinho. Esse espaço aqui, você preenche com a transparente. Aí, você vai bordar outra pimenta, tá? Vai dar um espaço aqui de vinte... Vinte carreirinhas só transparente. Essa aqui, nós já marcamos... É essa aqui, ó. Tá vendo? Já tá marcada aqui. Gente, acontece... Se aqui der pra vocês preencher mais com a transparente, pode. Não tem importância, não, porque não tem uma... Uma... Como se diz? Uma numeração exata, não. Tá? Você vai preenchendo. Depois que você fez essa pimenta aqui, aqui eu fui preenchendo. Tá vendo? Quando chegou aqui nessa outra pimenta, que foi a que nós marcamos aqui, ó. Que eu marquei aqui com vocês pra ficar mais ou menos igual a essas aqui. Aí, eu vim aqui no solado aqui, ó. E bordei outra. Vocês calculam aqui, ó. O meio aqui, ó. Quanto que... Onde que vai dar cinco centímetros aqui? Deixa eu virar a régua assim pra ficar melhor, ó. Zero cinco. Tá vendo? Aqui, ó. Foi onde que minha pimenta... A pimenta terminou. Ela começa aqui, tá vendo? Cinco. E vai até aqui, ó. E depois... Será que eu mostrei vocês direitinho? Daqui até aqui, não tem uma medida exata, não, tá? Aí, vocês vão preenchendo. Faz a pimentinha aqui, ó. Pega a régua e calcula-se onde que vai dar os cinco certinho assim, ó. Aqui, aqui, tá? Pode ser mais assim, tá? E vocês vão... É medido mesmo. Fez a pimentinha aqui, aqui vocês vão completar com a transparente. Com a transparente, aí viu? Vocês completam com a transparente aqui. Então, vamos lá. Começou a bordar aqui, aqui você vai preencher de transparente até completar 20. Aí, vocês vão começar a fazer uma pimentinha. Aqui, ó. Ó o que eu tô falando, tá vendo? Transparente, depois começa a fazer uma pimenta. Daqui até aqui, vocês vão medir com a régua aqui, onde que vocês vão começar do lado de cá com outra pimenta. Esse espaço aqui, você vai preencher com a miçanga transparente ou da cor que vocês quiserem. Faz outra pimenta aqui. Elas não ficam assim certinhas, mas dá uma noção, porque a sandália não é certinha, né, gente? Mas não fica errado, tá vendo? Ó, não fica. Fica uniforme as pimentas. Aí, você fez outra aqui. Daqui até aqui, onde que eu já marquei com vocês, vocês vão preencher com miçanga transparente. Faz outra pimentinha, vem aqui atrás no seu lado aqui, ó. Mede aqui 5 centímetros. Onde que vai dar o 5 aqui, ó? Você põe aqui assim, ó. Dá mais ou menos assim. Então, você vai começar mais ou menos uma pimentinha pra vir até aqui. Você calcula, marca. E aqui, nesses espaços, aqui e aqui desse lado, você vai preencher com a miçanga que você tá bordando o chinelo. Ou se é transparente, ou se é branca, da cor do chinelo, tá? A melhor forma que eu achei de bordar esse solado foi esse. Vamos ver se vocês deixam dicas lá pra mim com uma ideia melhor, tá? Deixa a dica lá pra mim, por favor. Magnana Sena, do canal Havaianas Lutada. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.